Olá, meus queridos seguimores, tudo bem com vocês? Gente, tem bastante pessoas vindo aqui no meu direct falar pra mim que não está aguentando ficar sem sexo. Olha, os números só estão aumentando. É só vocês digitarem lá no Google, coronavírus tá no Brasil, pra vocês verem os gráficos, como estão subindo. Gente, já era esperado alguma coisa parecida. Sexo não é tudo na vida. É muito bom, é maravilhoso. Eu estou aqui sempre pra dizer isso pra vocês. Só que nesse momento nós estamos num momento de calamidade pública. Ou seja, sexo não está em primeiro lugar. E você sim tem que abdicar da vida sexual. Você que é solteiro, você que não tem uma pessoa fixa pra se relacionar sexualmente. Cuide-se. Não é porque você vai lá sozinho na casa do seu contatinho que vocês estão aí se prometendo fidelidade. Que basta. Não, gente. Esqueça esse é o momento de realmente relaxar e brincar com o próprio corpo. É pra isso que existe o alto toque, a masturbação. Pra esses momentos agora é o momento mais apropriado pra isso. Não brinque com a sua saúde. Não brinque com a sua vida. Os números só estão aumentando. Eu só estou sendo portadora daquilo que eu estou vendo. E do que vocês estão denunciando aqui no meu canal. Estou acreditando que assim, ah, porque a Eliane é sexóloga e ela vai liberar. Ah, tem um jeitinho. Não, não tem. Agora é hora de ficar sem sexo. Tá? Você que é solteiro, você que não tem um par fixo. Vá se cuidar. Vá brincar de outras coisas. Vai procurar o que fazer. Tem um monte de sugestões por aí. Vai ler um bom livro. Vai assistir algumas séries. Vai assistir alguns outros filmes. Venha falar comigo aqui e discutir sobre sexualidade. Faça sexo virtual com alguém que você já elegeu. Ou mesmo a pessoa que você está aí afim de ter alguma coisa futuramente. Ou que já teve no passado e queira resgatar. Esse é o momento. Inclusive, o sexo virtual, ele ajuda a pessoa a trabalhar a inibição. A dificuldade de falar sobre sexo, né? Que é tão importante, como eu sempre falo, né? O quanto é importante conversar, discutir, entender, aumentar o nível de conhecimento sobre o próprio corpo e sobre o corpo do outro, tá? Independente do sexo. Isso só vai acrescentar no seu arsenal, né? De atividade sexual. Então, gente, se cuide, tá? Não é o momento de fazer sexo. É o momento de se concentrar em outras atividades. E se for fazer sexo consigo mesmo, não esqueça lavar a mão até 20 segundos, como está em todo lugar aí, orientando. Então, faça isso por você e por aquela pessoa que você ama e por todas as pessoas que convivem com você ao seu redor, ok? Se cuide, que eu quero ainda continuar falando muito com você aqui no meu canal sobre o prazer sexual. Mas cada coisa na sua hora, tá bom? Vamos combinar assim? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti